Hello, hello, good afternoon, good afternoon, olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amores do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha. Let's go! Hoje, nós iremos iniciar a nossa aulinha prestando atenção em um vídeo, ok? Vamos assistir? Pay attention! Em uma floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo. Que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! É, você tem medo até do vento! Você está tão assustado! Você é pedroso! Você é pedroso! Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer. No momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? Rei da selva! Por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos! Eu vivo a minha vida tremendo de medo! Até se uma folha cair de uma árvore... Eu tenho medo! Eu não quero mais sentir todo esse medo! Você é o rei da selva! Que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem! Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria a sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você! Sua ajuda será recompensada, prometo! Talvez um dia eu ajudarei você! Assim que o rato terminou de falar... O leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome! Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou, e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores. E foi pego! Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam. E viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeavam, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão. E quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo! Cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos, pule nas minhas costas e vamos sair daqui! O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado. O leão e o rato começaram a rir. E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre. O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre. E a floresta viveu em paz para sempre. Com essa história, o que nós podemos aprender com essa historinha? Alguém aí parou para pensar? É muito importante. Nós não devemos nunca subestimar os outros. Uma boa ação ganha outra. Não se ache melhor do que os outros, pois todos somos iguais. Linda, né? Linda a mensagem da fábula. Então, aqui, nós podemos observar aquele momento em que o leão fica desconfiado. A mouse, um ratinho. Só que lembra que o leão já estava de barriga cheia? Aí, o mouse falou, oh, no, Mr. Lion, please. O que o ratinho pediu, né? Por favor, não me coma. Um dia você irá precisar de mim. E olha aqui, ó. O momento em que o leão precisou da ajuda do mouse, porque ele ficou preso na armadilha dos caçadores. Lembra que o mouse roeu a rede para salvar o leão? E o leão está aqui agradecido, ó. De nada, são algumas palavrinhas mágicas que também nós iremos aprender aqui. Aqui, nós podemos ver o lion e o mouse dando as mãos, porque agora eles viraram friends. Os amigos, na verdade, nós estamos vendo a sombrinha, né? Voando pelo céu, nós temos um bird e aqui abaixo, mais dois animaizinhos. Essa aqui é a sombrinha do? Very good, do cat. E a outra é a sombrinha do? Very good, a sombrinha do dog. Então, vamos lá atrás agora, nos stickers, nos adesivos, tirá-los para poder colar na página 31. Aqui, meus amores, cheguei, tá? O nosso adesivo, ele não tem página. Então, é lá atrás, no finalzão do livro, tá bom? Vocês têm outros animaizinhos aqui embaixo, porém, a tia, gostaria que vocês tirassem só esses, ó, os maiores, tá bom? Então, vocês vão tirar o adesivo do bird, o adesivo do mouse, o adesivo do cat, do dog e do lion para colar na página 31. Combinado? Vamos lá colar. Depois que vocês colarem o adesivo, meus amores, na página 31, vocês podem observar que aqui abaixo, nós temos algumas palavrinhas mágicas. Vamos entendê-las? Meus amores, nós iremos aprender aqui agora quatro palavrinhas mágicas que são muito importantes e que nós devemos usar no nosso dia a dia. Então, nós vamos olhar uma de cada vez. Aqui, nós temos dois amigos. Um estava sentado no banco lendo o livro. O outro amiguinho se aproximou e ele falou, Excuse me, dá licença. Ele pediu, dá licença, para que ele pudesse sentar no banco. Excuse me, dá licença. Aqui, essa amiguinha estava brincando com a bonequinha. E ela viu, né, que essa daqui também gostaria de brincar. Então, ela perguntou, você gostaria de brincar um pouquinho com a minha doll? E ela, please, por favor. Please, por favor. Nossa amiguinha aqui, ó, estava brincando com o dog. Ele jogou um objeto, um brinquedinho para que ele pegasse. Quando ele retornou com o brinquedinho, ele agradeceu. Thank you. Obrigado. Obrigada. E aqui, conhecendo mais uma palavrinha mágica. Ai, meu Deus, ela deixou cair o teddy bear no chão. Sorry, desculpa. Sorry, desculpa. São palavrinhas muito importantes que devemos usar no nosso dia a dia. E para terminar nossa aulinha de hoje, com a ajuda, sorry, do seu responsável, vocês irão colocar o English Book de vocês na page 17, na página 70. A tia gostaria que vocês identificassem os animals, os animais que estão aparecendo aí. Ah, tia, está fácil, olha só. Temos o lion, o rei da floresta, o amiguinho dele agora, o mouse. E aqui, voando, temos o bird. Very good. Então, vocês podem reparar que esses animals estão branquinhos. A função do primeiro ano é colorir esses três animals que estão branquinhos. E depois, vocês irão escrever na linha abaixo o nome desses três animals. Combinado? Vamos agora cantar nossa musiquinha de despedida? Eu quero ouvir bem alto e bonito aí da sua casa. Combinado? Let's go! Bye, bye. Good bye. Bye, bye. Good bye. Bye, mando um kiss. Bye, bye. See you next class.